Quem mora na casa torta Um botão que toca violão, essa não Um pente com dor de dente, ai meu dente Um pente com dor de dente Quem mora na casa torta Sem janelinha e sem porta Quem mora na casa torta Sem janelinha e sem porta Um pente com dor de dente